Casal, por favor, me ajuda aqui Poxa, eu tô até suando pra estacionar esse carro Você não conseguiria colocar o carro aqui pra mim, por favor? Você sabe, você já dirigiu o carro automático? Ó, vem cá, deixa eu mostrar onde é o câmbio, ó Tá vendo aqui onde é o câmbio? Olha aqui o câmbio aqui, moço Ô, que isso, tá batendo na bomba da sua avó, menina Eu, hein? Ô, moço, arruma o câmbio aqui, por favor Arruma o carro aqui, moço Ai Moço, casal, por favor, me ajuda aqui Minha nossa, olha como é que eu deixei Gente, tô mal mesmo, viu? Eu não tô conseguindo estacionar Mas acho que cabe nessa vaga, né? Cabe? Quer que me ajude? Eu quero, você já dirige o carro automático? Mais ou menos Vem cá, deixa eu mostrar aqui Aqui, ó, o câmbio, ó Tá vendo o câmbio aqui, ó Olha o câmbio Olha o câmbio Eu sei, amor, tá mostrando Calma, eu tô ensinando ele aqui, moça Mas eu não sei, amor Aqui, tá vendo, ó Pra você engatar Ô Que isso? Nossa, manda em você mesmo, hein? Casal, por favor Ai Gente, olha o que eu fiz Por favor, por favor, pra mim? Tô tentando fazer Tô tentando fazer uma baliza aqui Mas eu acho que eu fiquei meio torta, né? Você não faria um favor pra mim? Você sabe dirigir? Sim Carro automático? Sim Você não colocaria nessa vaguinha aqui pra mim? Que eu tô com um pouquinho de pressa Eu vou te mostrar aqui onde que é o câmbio, ó Ó, tô vendo, ó Agora, olha, olha Pra você engatar ré? Que isso? Ô, tira a mão de mim, moça Tira a mão de mim Você tá se oferecendo pro meu marido? Não, eu tô mostrando E tem jeito de pedir as coisas? Eu tô mostrando onde que é o câmbio aqui pra ele Vem cá, vê, moço, por favor Ele sabe onde que é o câmbio Ele sabe dirigir Então, mas eu falei que é automático Meu carro é diferente Não interessa Ele sabe dirigir automático Você acha que eu vou deixar qualquer um pegar no meu carro? Se você não quer qualquer um, então você pede pra outra pessoa Você quer ver pra mim o câmbio aqui, por favor? Tô falando com ele, querida Não tô falando com você, não Vem cá Tô, ó Aqui, ó, ré, ó Você tá de brincadeira com a minha cara Não, tira a mão de mim, irmão Você tá ficando doida? Você tá colocando no lugar dela? Eu tô mostrando o câmbio pra ele Isso porque eu não quis pegar no câmbio dele, viu, minha filha É porque se eu quisesse, ó Fala, João Kleber, beleza? Ó, tô aqui com o Luiz Neto Diretamente do Ceará Vai de Fortaleza Com o dedo quebrado E a gente não vai aprontar Montamos uma sociedade boa aqui Vai dar certo, você vai ver Olha lá Vocês vão ver o que esses dois doitos vão aprontar Olha a raspadinha Essa pegadinha é sensacional Pegadinha, né, dando o João Kleber O show desse domingo Ih, tudo quanto é jeito Pode me acertar? Dois reais aí Você vai gostar, você quer o quê? Tá bom, é sensacional Você quer o quê? Aqui? A raspadinha Pronto Agora sim O que foi? Uma raspadinha E aí, a gente deu o quê? Uma raspadinha Foi a gente da raspadinha 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 tá dois Vai uma Maravilha Vender é bom Você pode me acertar? Dois reais Tá trocadinho, né? Vai uma raspadinha? Completa Olha a raspadinha aí pra ele, Luiz E aí galera, você aí, olha aí Presta atenção Entra no YouTube da RedeTV Dá um like aqui Se inscreve, dê um like nas pegadinhas Do João Kleber Show Muitas surpresas pra você No YouTube Vamos lá Taca aí, taca aí, taca aí Taca aí Taca aí Taca aí Taca aí Obrigado.